Eu estou aqui com o prefeito Jorge Vieira Aqui em Vila Nova dos Martírios Nós estamos vivendo momentos especiais Momentos de festa Calma pessoal, não tem nada a ver com quadrilha É um momento especial Para a comunidade estudantil Para toda a comunidade escolar de Vila Nova dos Martírios Porque Vila Nova é o único estado É a única cidade no Brasil Que consegue entregar 5 escolas A toda a comunidade Durante 6 meses de governo E aproximadamente em 2 dias Que ninguém aguenta mais inaugurar a escola em Vila Nova dos Martírios Tem prefeito que passa 4 anos Não consegue entregar uma escola De ontem para cá o senhor já entregou 5 para a comunidade É isso aí meu amigo Obrigado pela imprensa e pela cobertura E Para nós é uma satisfação Grande de estar Cumprindo com nossa obrigação De cuidar do nosso povo Porque o gestor ele é eleito Para poder cuidar da população Cuidar das escolas, da saúde, da educação Da infraestrutura E dizer a vocês Nós inauguramos, reinauguramos E muito em breve Já está um processo de andamento Já foi empenhado Uma escola de 12 salas Tempo integral Muito em breve nós vamos Nós vamos começar essas obras E dizer ao nosso povo de Vila Nova dos Martírios Que a educação é fundamental Educação você se prepara para o mundo Quando você tem uma pessoa que tem educação Ele pode ir para qualquer lugar do mundo Que ele vai ralar um pouquinho Mas vai se dar bem Então aqui é o seguinte Emprego a gente não consegue dar para todo mundo Agora uma boa educação Isso nós podemos fazer E nós vamos fazer Trazer uma boa educação para nossos filhos Nossos netos Para preparar eles para o mundo E vamos cuidar da nossa infraestrutura Da saúde Para aqueles que aqui moram Assim como eu Que eu escolhi Vila Nova para morar Que quando você nasce Você não escolhe Agora onde você escolhe para morar Isso é o direito E eu escolhi Vila Nova Eu sou apaixonado com Vila Nova E eu quero uma Vila Nova Uma Vila Nova bonita Boa Funcionando não só para o povo Mas para mim também Porque eu sou apaixonado por Vila Nova Então eu não quero ir embora da Vila Nova E tenho certeza que muita gente também não quer Então agradecer Sempre a parceria da Câmara Municipal Que nunca mediram esforço Para aprovar os projetos Que são só projetos bons Projetos de necessidade De maior necessidade do nosso povo Então agradecer plenamente Aqui nós temos o vereador Gil O vereador Isaac O vereador Zé Que é o líder do governo na Câmara E agradecer toda a Câmara Pela parceria Pela aprovação dos projetos E... Porque antigamente o vereador não tinha o que fazer Porque não tinha obra Hoje não Hoje é tão... De ontem para hoje nós estamos cansados De tanto inaugurar a obra Mas como nós somos incansáveis Nós somos jovens, né? Apesar de 60 anos de idade Na minha mente é como se eu fosse 25, 30 Renan, você também é mais ou menos assim E... Nós estamos aí Lutando Para o melhor desenvolvimento Juntos por uma Vila Nova melhor Tchau!